Quem sabe aí surge uma parceria do SUS com a iniciativa privada. A defesa das prerrogativas dos advogados foi tema de uma audiência pública realizada ontem aqui na Assembleia Legislativa de Sergipe. Acompanhe. Prerrogativas são instrumentos legais para uso dos advogados no exercício das funções jurídicas para garantir a defesa do cidadão. A seccional da Ordem dos Advogados de Sergipe quer assegurar que os advogados sergipanos cumpram o trabalho sem o impedimento ou abuso de autoridades. Essas prerrogativas são instrumentos legalmente postos à disposição dos advogados para a defesa dos interesses dos cidadãos. Então não são instrumentos próprios nossos, são próprios do cidadão. O lançamento da campanha pelo direito de defesa e amplo acesso à justiça foi realizado em parceria com a deputada Ana Lúcia no plenário da Assembleia Legislativa. Esse país está construindo um estado de exceção, onde está tirando as prerrogativas de todo o direito do cidadão brasileiro. E uma das instituições que assegura essa prerrogativa é a Ordem dos Advogados do Brasil. Ali ele congrega todos os advogados do Brasil, que é que faz a defesa da lei, a defesa dos direitos. As situações de violações de prerrogativas ainda são comuns, graves e pode chegar a situações de violência física contra os advogados. Como foi o caso do presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados em Sergipe. Há alguns anos, ele e mais dois colegas foram acompanhar manifestações que ocorriam no centro de Aracaju e aos três foi dada a Ordem de Prisão. Realmente constatou que houve uma violação às prerrogativas da advocacia e, consequentemente, aos direitos da cidadania e cedeu-se o espaço da alese para que a Ordem pudesse fazer aqui um desagravo de três advogados. A gente encheu essa Assembleia de Advogados que vieram prestigiar e foi feita uma restauração da dignidade daqueles advogados e de toda a advocacia que tinha sido violada. Como o caso foi de extrema gravidade, a Casa Legislativa apoiou os advogados e realizou um ato público com a entidade, o chamado desagravo público, quando a situação do advogado é de risco pessoal. Eu fui um deles, realmente eu fui preso, algemado, numa atividade da advocacia. A imprensa estava nesse espaço, que era uma manifestação, e percebeu a partir da filmagem que eu não tive nenhuma atitude diferente do padrão da atuação do advogado. E para auxiliar os advogados, será liberado o aplicativo Prerrogativas Mobile esse ano, uma ferramenta que já funciona pela internet. Aqui, os advogados podem registrar ocorrências de violações de prerrogativas e também consultar toda a legislação sobre os seus direitos. É possível informar ainda a autoridade que cometeu a infração. Os dados registrados no site estão disponíveis à Comissão de Defesa de Prerrogativas da OAB de Sergipe para que a entidade atue pelos direitos dos advogados e dos cidadãos. Na realidade, o advogado tem que primeiro defender-se a si próprio e depois, não tendo essa condição, ele busca o apoio da sua instituição, que é a OAB. Daí a razão de estarmos tentando fortalecer, mais uma vez, essa questão de defendermos de forma veemente o advogado. Para o presidente da entidade, Henrique Leite, o aplicativo será fundamental na diminuição dos casos de violação de prerrogativas. O aplicativo nós vamos lançar durante a campanha. Ele terá um acesso fácil dos cidadãos através do celular. e ele pode, através do celular, dialogar diretamente com a ouvidoria das prerrogativas que também serão criadas e lançadas durante a campanha da OAB.